Agradecemos a todos pelas relevantes alocações neste painel. Permaneçam sentados, ainda temos mais um painel. Anunciamos agora os convidados para compor este último painel do dia, intitulado a liberdade de expressão na esfera pública digitalizada. E para compor este painel, chamo o excelentíssimo senhor Ricardo Vilas Boas Cueva, Ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Chamo também a excelentíssima senhora Laura Schertel Mendes, professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Professora Laura. Enquanto aguardamos a professora Laura, chamo a excelentíssima senhora... Temos aqui um pequeno congestionamento nas escadas, enquanto aguardamos a resolução, eu faço um compasso de espera, também para que todos os participantes possam retomar aos seus lugares na plateia. Professora, desculpe, não tenho a mão. Chamo também a excelentíssima senhora Clara Iglesias Kleber, coordenadora do Digital Disinformation Hub, no Leibniz Institute for Media Research, e pesquisadora sénior em políticas de digitalização no WZB, Centro de Ciências Sociais de Berlim. E, finalmente, para se juntar a este painel, também o excelentíssimo senhor Domingos Farinho, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Senhor Domingos, como está? Prazer. E, para moderar este excelente painel, um excelente moderador também, o senhor Ricardo Campos, professor assistente na Universidade de Frankfurt. Voltando a solicitar à audiência que tomem os seus lugares na plateia, entrego a palavra ao excelentíssimo senhor Ricardo Campos. Boa tarde a todos, quase boa noite. Gostaria aqui de agradecer a presença de todos e a coragem de estar aqui no avançar da hora, conosco, para debater este tema tão importante com o avanço das novas tecnologias digitais. e, devido ao avançar da hora, eu vou fazer uma breve contextualização ou introdução da dificuldade de se discutir a liberdade de expressão na internet. E o ponto de partida, o ponto inicial da dificuldade do debate em torno da liberdade de expressão, ele talvez possa ser bem visto na questão da passagem de um determinado meio para outro determinado meio. E como o direito, de certa forma, era modelado a partir do meio. O meio, aqui eu estou querendo dizer, um meio tecnológico que atinge diversas pessoas. E, se a gente parar para pensar no constitucionalismo tradicional, o constitucionalismo até a década de 80, existia uma forma de tratamento para o meio, aqui o meio de rádio, difusão e televisão, completamente diferente de um meio oral, da oralidade. Então, a modelação da regulação da liberdade de expressão nos estados democráticos, eles sempre foram, de certa forma, bifurcados de acordo com o meio. A partir do momento em que a liberdade de expressão era associada ao meio da radiodifusão, uma tecnologia, ou à televisão, ela tinha uma forma de regulação completamente diferente da liberdade de expressão, por exemplo, no auditório ou numa praça pública. Na Constituição brasileira, o ministro Gilmar Mendes, no livro, no manual dele, é muito bem exemplificado, a partir do artigo 220, onde se exige um regime jurídico de direito administrativo para que quem queira exercer uma atividade econômica que impacte na liberdade de expressão das outras pessoas, ou que se torne um amplificador da liberdade de expressão, o direito modela isso de uma forma um pouco distinta da liberdade de expressão individual. E existe um autor alemão chamado Konrad Hesse, muito famoso no Brasil e no mundo, que foi o precursor dessa dogmática na Alemanha. E ele tem duas expressões muito famosas, essa dimensão dele não é muito tratada dentro do direito público, que ele diz, para justificar o regime jurídico do Rundfunkrecht, que ele seria importante, um regime de direito administrativo, porque existia uma prefiguração da liberdade de expressão. Quer dizer, o meio da tecnologia, da radiodifusão e da televisão, ele exige um regime diferenciado porque ele pré-forma a liberdade de expressão dos terceiros. Isso é muito simples de a gente ver até a década de 80. Quer dizer, você se informa a partir da televisão ou rádio, cria a sua ideia e expressa, a partir daí, a sua liberdade de expressão através de diversos outros meios. A dificuldade atualmente é justamente porque hoje a liberdade de expressão é articulada por outro meio, o meio da internet. E a Constituição não dá resposta para qual deve ser o regime jurídico para modelar a forma de regulação dessa liberdade de expressão. E aqui, um dos grandes erros dentro do debate do direito da internet e da liberdade de expressão é partir do indivíduo. Porque existe uma dimensão da tecnologia, como eu expliquei, tentei explicar aqui no meio do radiodifusão, que deve ser levada em conta para além da dimensão da expressão individual. E todo o contorno do debate europeu, do debate brasileiro, se encontra justamente em qual será, qual deve ser o modelo público de gestão da liberdade de expressão a partir de uma modelação do direito público. E existem diversas iniciativas, a gente tem na Alemanha, talvez um dos primeiros grandes marcos da segunda fase, não da primeira fase, que é uma fase de inovação, de fomento à inovação, então, que não se discutia tanto responsabilidade dos intermediários. A gente tem, classicamente, no direito americano, a sessão 230 de 1996, que era uma criação de imunidade. E agora se discute, numa segunda fase, novas formas de regulação, que não só fomente a inovação, mas que também crie formas de defesa da democracia e de direitos de terceiros. Então, eu gostaria de, a partir dessa rápida introdução, passar a palavra ao... Laura, aqui, é você ou o Minis Cueva, primeiro? Tá. Minis Cueva, eu passo a palavra, e antes de passar a palavra, o currículo do Minis Cueva não precisa ser explicitado aqui, mas algumas informações que eu acho que conjugam um pouco a cadência dessa meia, talvez seja um vínculo ao direito alemão. Começando pelo domingo, ele tem um estudo muito profundo do direito alemão, a Laura, doutora na Alemanha, agora está como professora visitante em Frankfurt, a Clara, pesquisadora em Berlim, e o Minis Cueva fez o doutorado em Frankfurt. Então, a mesa tem uma leve tradução alemã na abordagem do tema, e eu gostaria então de passar a palavra ao ministro Cueva. Obrigado, boa tarde a todos, eu cumprimento e agradeço os organizadores do evento, o ministro Gilmar, o professor Blanco, os meus companheiros de mesa, o Ricardo Campos, com quem já tive várias oportunidades de discutir exatamente esse tema, a professora Laura, uma das maiores autoridades do Brasil em lei de proteção de dados, o professor Domingos Farinho, que já nos deu a honra de participar de um seminário em Brasília sobre compliance, e a doutora Clara, que eu acabo de conhecer. Eu vou, diante da brevidade, do adiantar da hora e da necessidade de ir direto ao ponto, eu vou falar um pouco da liberdade de expressão no contexto da economia digital, e quais são os mecanismos interventivos de que o Estado dispõe para, de alguma maneira, garantir que haja uma restrição mínima à liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, um bloqueio à economia da desinformação que se tornou hoje tão relevante. Nós vivemos num capitalismo de vigilância, como bem notado pela Xuxana Zuboff, onde aqueles excedentes de informação são usados para formar perfis informacionais que vão muito além das necessidades das grandes plataformas digitais e se destinam a, de alguma maneira, controlar o comportamento do consumidor e dos cidadãos em geral. Isso acaba permitindo que haja florescimento nas plataformas digitais de uma economia digital onde se desenvolve a nova esfera pública muito mais do que nos meios tradicionais de radiodifusão ou na imprensa escrita e, ao mesmo tempo, graças a uma combinação de fatores como um paradigma talvez ultrapassado do direito ao destruir uma concentração enorme de poder econômico por parte das grandes plataformas digitais. Então, na verdade, hoje vivemos num mundo em que essas plataformas para terem sucesso para poder monetizar ao máximo o uso desse espaço se valem da desinformação para criar uma polarização que aumenta a sua receita publicitária. Nascem aí dois paradoxos. O primeiro deles é de que hoje os que mais invocam a liberdade de expressão são aqueles que querem acabar com ela. em geral são aqueles de tendências proto-fascista que querem exatamente destruir o Estado. O direito à liberdade de expressão que é um direito de defesa contra o Estado acaba sendo invocado para aqueles que querem exatamente destruir o Estado democrático de direito. O segundo paradoxo é que hoje a abordagem de proteção da liberdade de expressão meramente negativa como uma abstenção do Estado não é mais suficiente. Antes era suficiente garantir aos ofendidos o direito a posteriori de resolver qualquer pendência no judiciário seja uma ofensa contra a honra seja qualquer tipo de coisa que pudesse ser resolvida judicialmente. Isso não é mais suficiente. a velocidade com que se processam as informações e os efeitos desastrosos dessa desinformação em massa acabam tendo resultados muito impactantes na área eleitoral na área sanitária nós temos visto isso os negacionistas com a vacina há portanto duas abordagens para lidar com o problema se olharmos do ponto de vista da economia digital a primeira abordagem que seria a abordagem menos interventiva seria pelo lado da demanda seria então políticas de educação dos consumidores dos internautas dos cidadãos para essa nova economia digital há centrais de verificação de fatos o que é problemático alguns jornais desempenham esse papel durante o governo Trump por exemplo não conseguiram dar conta da verificação dos fatos ao longo de tantas e tantas inverdades repetidas diariamente observatórios da imprensa enfim uma atuação que evitasse ao máximo uma intervenção estatal no sentido de regular a maneira pela qual a liberdade de expressão se exerce do lado da oferta é que a discussão é mais complexa exatamente qual regulação a regulação direta interventiva do Estado uma autorregulação regulada ao molde daquela que a NETS DG a lei de implementação de controles na internet alemã vem tentando fazer sem muito sucesso pelo que eu vejo outras medidas talvez de incentivo a a redução e desmonetização da atividade disparos em massa de fake news por exemplo uma uma abordagem já tentada pelo Tribunal Superior Eleitoral no Brasil uma correção sistêmica uma exigência de uma compliance muito severa quanto a auditabilidade dos algoritmos para evitar que eles próprios criem viéses cognitivos que favoreçam esse tipo de proliferação de fake news a outra abordagem que não é propriamente que não poderia ser chamada propriamente de regulatória mas que implicaria alguma intervenção no Estado e é nela que eu quero focar é a abordagem que consiste em tratar a economia digital sob um novo paradigma do direito antitrust todos sabem que a gente vive há mais ou menos 40 anos num contexto de prevalência da escola de Chicago modelo de controle antitrust que se funda no bem estar do consumidor que se mede em preços e que evita ao máximo intervenções do Estado como se viam até a década de 80 quando grandes companhias foram cindidas quando com base ainda na legislação americana de 1890 e do início do século 20 foi exercido um controle de fusões de aquisições e também um controle de condutas ilícitas o que deixou de ser feito em nome desse entendimento de que a intervenção estatal poderia ser danosa e na área digital com argumento adicional de que qualquer possível intervenção do Estado implicaria um bloqueio à inovação na verdade isso acabou gerando alguns monstros em termos de concentração econômica como nunca se havia visto nem mesmo na chamada Gilded Age na década de 1890 quando havia uma enorme concentração de poder se chegava a esse essa enorme concentração hoje por exemplo as quatro maiores gigantes da área de tecnologia as big techs tem um um valor de mercado que supera 5 trilhões de dólares norte-americanos ou seja mais de um terço do valor do índice das 100 maiores empresas americanas essas empresas acabam tendo o papel de gatekeeper são elas que controlam o fluxo da informação nessa economia digital e funcionam num regime de monopólio ou duopólio o google é praticamente um monopólio assim como o facebook que comprou o instagram comprou o whatsapp é praticamente um monopólio eles vêm crescendo graças a méritos próprios claro não há negar isso mas se olharmos por exemplo o relatório da câmara dos deputados dos estados unidos do ano passado veremos que além de toda a inovação tecnológica que trouxeram dos óbvios benefícios que trazem para os usuários desse serviço na forma de inúmeros aplicativos de geolocalização de mapas de inúmeras coisas as quais nós nos acostumamos hoje eles acabaram também praticando condutas concorrenciais ilícitas como aquisições apenas para bloquear a inovação para impedir que aquela startup se desenvolvesse para impedir que ela desenvolvesse a concorrência efetiva e práticas anticoncorrenciais que acabam se manifestando numa pior proteção da privacidade e num dramático aumento da desinformação o caso do Facebook na Alemanha que se encontra pendente de julgamento de alguma maneira é uma busca desse novo paradigma do direito antitrust que procura inserir um elemento qualitativo na defesa da concorrência associando o poder de mercado a uma vigilância por assim dizer da qualidade do serviço oferecido também no que diz respeito à proteção da privacidade e à proteção de dados pessoais essas grandes empresas como diz essa investigação do parlamento americano tem tem praticado inúmeras condutas anticoncorrenciais como restrições cláusulas de exclusividade inúmeras táticas que implicam uma uma redução do do da possibilidade de qualquer concorrência que pudesse fazer frente a essa economia esse capitalismo de vigilância e pudesse oferecer algum balanço algum equilíbrio a essa situação de absoluto poder que não tem paralelo na história qual seria a solução para isso naquele relatório do congresso americano seriam algumas alterações legislativas do Clayton Act do Scherman Act dessa legislação tradicional e também algumas medidas para reforçar o monitoramento do direito da concorrência nas fusões e aquisições dessas empresas e na própria regulação mesmo que deveria ser exercida com mais intensidade e permitindo também a remoção de alguns obstáculos à defesa da concorrência por parte dos consumidores como hoje ao longo das décadas a Suprema Corte americana tem permitido cláusulas arbitrárias obrigatórias em contratos que acabam impedindo ações coletivas e enfim essas mudanças como se espera que aconteça na atual administração do presidente Biden através da nomeação por exemplo da Lina Campas para a Chairwoman da Federal Trade Commission que é a Autoridade de Defesa da Concorrência americana e do Tim Wu como assessor especial na Casa Branca para a Tecnologia e Informação podem vir a ter um resultado talvez até mais significativo pelo menos lá nos Estados Unidos do que uma regulação direta na economia digital e isso obviamente terá impacto no resto do mundo já que nós somos caudatários dessas empresas e somos usuários dessas grandes empresas que tem sede nos Estados Unidos uma das possibilidades que se cogita eu imagino que o tempo esteja acabando né três minutos uma das possibilidades que se cogita é diante das imitações da primeira emenda americana que tutela a liberdade de expressão de maneira canônica de maneira muito avessa a qualquer intervenção do Estado nesse domínio é exigir que pelo menos as filiais do Facebook e do WhatsApp todas as empresas filiadas ao Facebook possam sim fazer uma moderação de conteúdo mais eficaz e um controle do fluxo de informações mais efetivo no Brasil nós temos algumas discussões interessantes sobre a moderação de conteúdo nós discutimos há poucos dias o ministro Toffoli fez questão lembrar que ele é relator de um recurso extraordinário com repercussão geral no qual se vai discutir a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet que é aquele artigo que cria um modelo de reserva de jurisdição para a moderação de conteúdo nos provedores de acesso à Internet nos provedores de mensagem nos provedores de aplicação na Internet esse modelo ele se revelou de algum modo útil na medida em que impede que essas empresas exerçam uma atividade sensória que elas se recusam a exercer mas por outro lado diante da velocidade dos acontecimentos e do desenvolvimento da economia da desinformação ela se revela talvez hoje inadequada talvez realmente o caminho que se deva trilhar seja o de uma autorregulação regulada no qual as empresas têm o dever de exercer a moderação de conteúdo assim que notificadas e assumam uma responsabilidade maior pelo fluxo de informações em suas redes pelos últimos depoimentos que se viu de uma ex-funcionária do Facebook por exemplo a situação é conhecida dos controladores da empresa e é muito mais séria do que se imagina nos países em muitos países a empresa não investe minimamente em moderação de conteúdo não tem pessoas suficientes que falem o idioma e consigam efetivamente monitorar o que corre por suas redes isso talvez tenha que mudar talvez uma atuação mais intensa seja necessária e talvez estejamos no limiar dessa mudança graças a mudança que se espera que venha de paradigma na defesa da concorrência também na esfera da economia digital era essa a minha intervenção muito obrigado a todos pela atenção muito obrigado ministro Cueva pelas palavras três pontos importantes que o senhor levantou chamam muita atenção para essa transformação o primeiro dele o conceito de vigilância se a gente olhar dentro da literatura do conceito era um conceito ligado ao estado na verdade o senhor tinha mais 30 segundos acabou um pouco antes o conceito de vigilância sempre foi ligado a uma ideia do estado vigilante dentro da literatura tradicional se eu olhar para Orwell e alguns artigos antecedentes vigilância pressupunha o estado e o que o senhor bem mostrou na palestra do senhor e com a resposta focada no direito regulatório é que houve uma migração do conceito do cerne do conceito de vigilância do estado para a sociedade privada e dentro desse contorno é que se encontra a grande dificuldade então a resposta do direito regulatório ela perpassa essa migração do conceito de vigilância do estado para a sociedade e por isso ela realmente parece ser algo importante a gente tem na Europa agora a discussão do DMA Digital Markets Act que também visa criar uma nova diretiva em torno da regulação econômica concorrencial de serviços digitais e o último ponto muito importante é do marco civil da internet o artigo 19 eu vou participar da audiência pública no Supremo e é realmente para mim um dos pontos mais sensíveis da regulação brasileira porque ela foca no indivíduo foi o que eu falei no início ela passa que a defesa deve ser centrada o indivíduo entrar na justiça que o senhor falou de reserva de jurisdição enquanto a discussão global está caminhando para a regulação da gestão da liberdade de expressão que é o que as plataformas fazem elas nada mais são do que gestoras da liberdade de expressão da população e o marco regulatório gira mais deveria girar mais em torno dessa dimensão regulatória e não individualista eu passo então agora a palavra a professora Laura Scherter para a abordagem do tema muito obrigado Laura que agradeço professor Ricardo é um grande prazer estar aqui queria cumprimentá-lo e cumprimentar todos os professores aqui da mesa professor Domingos professora Clara Iglesias ministro Cueva é sempre um prazer e uma honra estar com o ministro que não é apenas um grande doutrinário doutrinador mas também tem decisões e acórdons tem liderado acórdons e decisões muito importantes no STJ queria também aproveitar para cumprimentar os coordenadores científicos aqui do fórum professor Gilmar professor Carlos Blanco ministro Luiz Felipe Salomão eu queria começar essa reflexão sobre a liberdade de expressão pensando um pouco que o conceito de liberdade ele sempre foi muito é um conceito muito polêmico é sempre um conceito eu diria alvo e talvez objeto de grandes discussões jurídicas mas eu ousaria dizer que no Brasil de 2021 talvez nós tenhamos tido tenhamos exponenciado ainda mais essas discussões em torno do que é liberdade e em especial do que é liberdade de expressão certamente aqui já foi falado por muitos outros panelistas também de outros painéis outros palestrantes a gente teve a gente vivenciou no Brasil uma onda de desinformação relacionada à pandemia relacionada a ataques às instituições democráticas relacionadas também a ataques contra a urna eletrônica e a pergunta que acho que todo mundo se faz e que todos nós nos fazemos é há liberdade ou haveria liberdade de expressão para a promoção da desinformação para bullying para discursos de ódio para crimes na internet e mesmo para a promoção desses discursos antidemocráticos eu acho que por isso que esse painel e aqui também queria já parabenizar a realização desse debate tão importante para o mundo certamente mas também para o Brasil e eu queria abordar essa pergunta sobre o que é liberdade de expressão e talvez quais são os seus limites ou como ela deve ser conformada a partir de duas perspectivas e dois eixos começando pela perspectiva constitucional qual que é a tutela constitucional que nós temos ou qual tutela constitucional que nós gostaríamos de ter em primeiro lugar e aqui eu também queria me somar a uma frase do professor Ricardo também do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva todo o nosso direito fundamental ele é toda a nossa teoria do direito fundamental ela é conformada em grande parte sempre pensando nos direitos subjetivos sempre pensando nos direitos individuais e ainda que tenhamos já há bastante tempo e ainda que falemos há bastante talvez já há alguns anos sobre uma dimensão objetiva sobre uma dimensão coletiva fato é que as nossas cortes eu diria que a tecnologia que as cortes desenvolveram é propriamente uma tecnologia que aplica o direito fundamental na sua perspectiva subjetiva porque de fato não é fácil aplicar essa dimensão coletiva e aqui eu também me fio muito nas palavras do professor Hoffman Rimm ex-ministro da corte constitucional alemã que sempre nos lembra sempre nos alerta para essa para essa complexidade é mais difícil sim lidar com os direitos fundamentais sobre a perspectiva objetiva mas é preciso fazê-lo porque não é possível se compreender toda a complexidade todos os desafios que as tecnologias e as novas tecnologias da informação trazem para os direitos fundamentais somente com essa perspectiva subjetiva e aqui apenas como um exemplo talvez para exemplificar um pouco essa fala se a gente pensa na dimensão subjetiva a gente pensa no indivíduo em face do Estado no indivíduo buscando exercer os seus direitos em face do Estado e na liberdade de expressão aqui para usar o Jack Balkin um grande teórico americano talvez um dos maiores sobre esse tema da liberdade de expressão ele diz a liberdade de expressão é um triângulo então claramente hoje nós não exercemos mais os nossos direitos somente perante o Estado nós exercemos também perante as plataformas perante entes privados então no mínimo temos três atores mas para dizer o mínimo a verdade é que a gente está falando de muito mais atores nesse complexo arcabouço nessa complexa esfera pública digital e essa esfera pública digital ela traz inúmeros benefícios e inúmeros desafios os benefícios são patentes e hoje a gente até já se acostumou com eles pessoas que jamais teriam acesso aos meios de comunicação tradicionais podem publicar podem escrever podem divulgar vídeos então a gente tem um acesso nunca antes visto e as poucas fontes que nós tínhamos no passado foram substituídas por inúmeras milhares de fontes e os desafios eles talvez sejam tão grandes e tão do mesmo tamanho que os benefícios porque os desafios são que nós acabamos alterando as formas de censura a gente não tem mais a censura não é apenas aquela censura exercida pelo Estado é claro que essa também é relevante a gente precisa continuar ficando atento a gente precisa continuar atento a ela mas a censura ela pode se dar pelos próprios atores privados nessas redes por quê? porque eu posso ter outras táticas de calar os participantes dessa esfera pública como por exemplo ataques pessoais aos oradores cancelamentos coordenados para criticar ou para atacar críticos táticas de inundação da internet ou seja esse ambiente mudou mudou a forma de acesso mas também mudou eu diria os nossos desafios e com isso também o próprio conceito de liberdade de expressão ele está em transformação e talvez um ponto importante talvez quase um jargão que resuma essa situação é o fato de que hoje não vivemos mais um momento de escassez de informação mas sim de escassez de atenção a informação é tamanha a circulação de informação é tamanha que é difícil a gente conseguir obter ou quando nós queremos obter informação correta adequada nem sempre a gente consegue obter essa informação isso foi inclusive expresso numa num termo muito interessante é cunhado agora recentemente pela OMS chamado de infodemia é exatamente a inundação de informações que tivemos é em razão da pandemia e sobre a pandemia e qual que é o problema dessa inundação dessa infodemia é exatamente a dificuldade de diferenciarmos a informação adequada da informação da desinformação ou da manipulação da informação e isso que também mostra acho que esse termo da OMS mostra como esse tema é relevante porque estamos falando de algo com uma liberdade de expressão que é o fundamento da nossa democracia do nosso Estado Democrático de Direito e que para além disso afeta muitos outros direitos fundamentais como o próprio direito à saúde como o direito à vida das pessoas então acho que tudo isso mostra o quão basilar o quão fundamental é todo esse debate mas voltando para aquela questão de que a liberdade de expressão não é mais apenas um direito apenas um direito subjetivo um direito individual sob essa perspectiva fica claro que o grande objetivo desse direito fundamental garantido na nossa Constituição não é apenas proteger ou garantir o direito de cada um de nós de nos expressar esse claro continua sendo um objetivo e o direito subjetivo essa dimensão continua sendo relevante mas existe um outro objetivo para além disso também já comentado aqui anteriormente que é o objetivo de garantir uma esfera pública plural uma infraestrutura na qual todos possam participar porque eu não estou aqui apenas e o direito não está aqui apenas para digamos proteger apenas algumas pessoas mas sim a coletividade e para que todos possam falar nós precisamos dessa infraestrutura dessa esfera pública então acho que isso é um ponto muito importante quando a gente pensa sobre o que esse direito fundamental deve proteger se é apenas o direito de cada um de nós de nos expressarmos o que é importante ou se ele também precisa pensar e estruturar essa esfera pública digital um lugar em que todos possam participar afinal também a nossa participação individual ela depende dessa dessa infraestrutura e essa infraestrutura ela é interessante acho que a gente pode vislumbrar isso também tanto no debate americano o próprio Balkin fala de infraestrutura como no debate alemão quando se fala muito dessa dimensão objetiva dos direitos fundamentais e eu queria passar agora para o segundo quanto tempo eu tenho Ricardo seis minutos e cinquenta segundos perfeito obrigada eu vou conseguir terminar nesse tempo para passar para a dimensão agora regulatória ou infraconstitucional como é que isso se como é que isso dialoga com essa dimensão constitucional e a dimensão regulatória o que a gente tem hoje e eu vou falar olhando um pouco para o Brasil a gente poderia discutir isso sobre todas essas propostas aqui inclusive mencionadas europeias inclusive a regulação alemã mas eu queria falar um pouco do que a gente tem hoje em regulação no Brasil e eu ousaria fazer uma sistematização já até adiantando aqui um pouco pela ousadia mas de sistematizar essa regulação das redes sociais ou das plataformas no Brasil eu faria uma sistematização talvez geracional eu diria que a primeira geração de normas que buscou fazer essa regulação e buscou talvez endereçar as demandas que nós tínhamos aí à época foi o Código de Defesa do Consumidor em especial não só o próprio CDC mas a aplicação que o STJ fez dele porque o próprio Superior Tribunal de Justiça em inúmeras decisões deixou claro que o Código de Defesa do Consumidor era aplicável aos serviços ainda que esses serviços não fossem digamos assim onerosos ou que eles fossem gratuitos para o consumidor porque por entender que havia uma remuneração indireta seja pela publicidade seja pelos nossos dados pessoais então acho que a primeira a primeira onda de regulação diga-se assim no Brasil a primeira geração foi o próprio Código de Defesa do Consumidor e a interpretação que o STJ fez e é claro muito mais no sentido de que se são contratos esses contratos ainda que gratuitos não onerosos eles vinculam sim as partes e portanto precisam ser cumpridos em termos de qualidade e segurança dos serviços ali prestados essa eu diria que é a primeira geração a segunda a gente pode falar já do próprio Marco Civil da internet essa é a segunda geração que cunhou uma isenção de responsabilidade em especial cunhada na exigência de uma decisão judicial para que as plataformas os provedores fossem responsabilizados por conteúdos de terceiro e claro o Marco Civil traz muitas outras regulações mas a questão da responsabilidade eu acho que foi central aí para essa segunda geração e talvez estejamos entrando numa terceira geração e aqui também muito rapidamente também pelo adiantar da hora mas o que seria essa terceira geração e eu ousaria falar mais de terceira geração de demandas porque agora no Brasil a gente está discutindo algo que não foi discutido curiosamente na época do Marco Civil da internet moderação de conteúdo e a gente tem dois projetos legislativos dois projetos de lei em discussão eu acho que é importante comentar isso um o primeiro que é o PL 2630 aprovado no Senado Federal e que hoje está em discussão na Câmara num grupo de trabalho para aprimoramento da transparência da liberdade da responsabilidade na internet esse é um projeto de lei que hoje está em discussão bastante avançada na Câmara dos Deputados e um outro projeto de lei de iniciativa do Executivo que surgiu da MP 1068 desse ano que buscou restringir a moderação de conteúdo unicamente para aquelas situações que tivessem digamos assim uma justa causa e essa medida provisória já tive a oportunidade também de escrever sobre isso ao meu ver ela é muito eu diria que ela é um retrocesso muito grande para toda essa infraestrutura normativa e institucional que nós temos tentado construir no Brasil especialmente porque a lista do rol de justa causa da medida provisória do governo ela chama atenção muito mais pelo que ficou de fora o que ficou de fora da justa causa desinformação por exemplo desinformação toda a discussão sobre ataques contra a democracia contra as urnas contra as instituições isso tudo ficou de fora da medida provisória então acho que a medida provisória teve uma liminar a ministra Rosa Weber deu uma liminar suspendendo a medida provisória o presidente do senado não recebeu devolveu a medida provisória e o governo então acabou editando não reescrevendo o conteúdo idêntico e mandando então um projeto de lei para o congresso então hoje eu ousaria dizer que a gente está diante talvez da formação dessa terceira geração de normas e que ao meu ver vão lidar com esses temas como desinformação a própria discussão sobre eu diria desinformação transparência em termos de uso devido ao processo legal então são os temas que estão na ordem do dia hoje e já para encerrar a minha fala eu queria dizer que nesse exato momento em que nós estamos diante desse processo legislativo nós precisamos abdicar de soluções que buscam o vigilantismo ou o autoritarismo a própria proposta do PL 2630 tinha uma proposta de rastrear as comunicações dos indivíduos eu entendo que isso também seria um retrocesso muito grande porque vigiar as pessoas nas suas comunicações privadas não vai diminuir a desinformação que circula então nós precisamos abdicar desses caminhos autoritários e nós precisamos sim buscar caminhos que fortaleçam os direitos fundamentais nesse sentido de criar uma infraestrutura da qual todos nós possam participar lembrando que essa infraestrutura normativa talvez pela complexidade do mundo de hoje ela necessariamente vai partir de uma regulação estatal de uma regulação privada e de uma autorregulação privada ou seja são camadas de regulação que se complementam todas elas obviamente e necessariamente precisam buscar fortalecer e precisam obviamente ir na direção dos direitos fundamentais e a última última alerta que eu gostaria de fazer eu acho que em relação a esse tema são as eleições do ano que vem é claro e também é bastante óbvio que esse é um tema muito relevante para as nossas eleições lembrando que discursos que a despeito de se disfarçarem da liberdade de expressão eles podem muitas vezes buscar subverter essa própria liberdade então acho que esse é um alerta importante porque a própria democracia que protege muitas vezes esses discursos pode ser alvo também dessas manifestações supostamente digamos baseadas ou amparadas nesse direito então muito obrigada eu queria agradecer mais uma vez o convite e obrigada Ricardo passo a palavra obrigado Laura pela excelente exposição é muito importante essa abordagem da Laura sobre a dimensão objetiva dos direitos fundamentais até porque né Laura dentro do direito constitucional a gente quando a gente pensa na dimensão objetiva a gente logo pensa naquela naquela dogmática antiga da ordem de valores né isso acaba com o avanço da sociedade tendo uma defasagem muito grande porque o valor não é compartilhado de tal forma né principalmente em processos tecnológicos né que um juiz possa decidir de uma forma tão clara né como se decidia no pós-guerra e realmente dentro diversos pontos em diversas decisões importantes a dimensão objetiva tem ganhado cada vez uma organização e procedimento né ganhado cada vez mais espaço dentro da de âmbitos tecnológicos e também esse primeiro eixo segundo infra constitucional né em tentar dividir essas três fases né da regulação da regulação no Brasil eu acho que dá um bom cenário e as perguntas que você lançou no final são muito importantes das eleições realmente é o próximo desafio que está batendo a porta e a questão da camada das camadas de regulação é de suma importância porque se localizarmos a regulação somente estatal ela corre o perigo muito grande de levar a uma restrição muito grande de direitos fundamentais muito obrigado Laura pela excelente exposição eu passo a palavra então a professora Clara obrigada boa noite a todos senhoras e senhores muito obrigada a organização do evento pelo convite para estar aqui hoje ao centro de investigação de direito público da faculdade de direito de Lisboa na pessoa do professor Carlos Blanco ao Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa na pessoa do ministro Gilmar Mendes e a fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro na pessoa do diretor Carlos Ivan presidente Carlos Ivan cumprimento também meus colegas de painel com quem é uma alegria dividir esse espaço e a todos os presentes eu queria dizer que eu como o cerimonial me apresentou eu atumo como pesquisadora eu coordeno um centro de estudos de desinformação no Instituto Lab e no Instituto de Estudos da Mídia e sou pesquisadora de pós-doutorado no Centro de Ciências Sociais de Berlim onde eu tenho uma agenda de pesquisa um pouco mais ampla sobre as transformações das democracias diante da digitalização e também tenho o prazer de ser professora no IDP e muito boa companhia isso para dizer que essa é a minha posição eu vim aqui como pesquisadora independente para dividir com vocês um pouco dos meus insumos teóricos que eu entendo que nos ajudam a compreender e encarar os desafios impostos por uma esfera pública digitalizada durante a crise sanitária que é o tema que perpassa aqui a nossa conferência esses desafios foram muito representados pelas questões muito delicadas das campanhas de desinformação mas esses desafios vão muito além dessas campanhas e a meu ver eles também se relacionam de forma fundamental com as bases principiológicas e normativas que sempre fundamentaram a regulação das comunicações a regulação do escopo do direito à liberdade de expressão principalmente na sua dimensão objetiva coletiva como a professora Laura já explicou brilhantemente na sua fala nos próximos 15 minutos eu gostaria de falar um pouco do papel do direito e da regulação diante desses desafios principalmente como eu acho que há um descompasso entre motivações e meios de concretizar essa regulação antes disso eu me preparei para estabelecer três premissas mas as primeiras duas acho que já estão bem exploradas pelos meus colegas a primeira era o fato de que a esfera pública digitalizada é essencialmente intermediada então temos aí agentes privados com interesses econômicos próprios com interesses políticos próprios que determinam e influenciam o que pode e o que não pode ser feito online o que pode e o que não pode ser dito online em segundo lugar as aflições atuais do direito em relação a esses abusos à liberdade de expressão não são nenhuma novidade são condutas muitas vezes que já estão previstas nos nossos ordenamentos jurídicos como abusos à liberdade de expressão mas sem dúvida elas ganham proporção diferenciada diante da capacidade de distribuição e influência das plataformas digitais em fluxos de informação e a terceira delas é que a quebra de paradigma ela não é apenas regulatória e ela não é apenas tecnológica ela também é política social e econômica a cientista política professora da Universidade Livre de Berlim Janeth Hoffman ela tem um conceito chamado democracia mediada que expressa a ideia de que a relação entre tecnologias e os regimes políticos e a democracia não é uma relação de mera causalidade então por exemplo não é dizer que a internet causou este efeito na nossa democracia polarizou não polarizou mas sim que essa é uma relação mútua que enquanto com certeza as tecnologias influenciam os regimes políticos elas também são moldadas e influenciadas por esse regime e mais do que isso esses são apenas dois fatores dentro de uma constelação de variáveis que vai contribuir para um determinado resultado então por exemplo ela dá o exemplo do surgimento da imprensa ao qual é atribuído a formação da esfera pública como nós a conhecemos que teria dado aí fundado os regimes políticos que se formaram depois do surgimento da imprensa por ter permitido a circulação da informação mas ela cita inclusive o entendimento de um outro ator chamado Benedict Anderson que vai dizer que não foram só foi apenas o surgimento da prensa como uma tecnologia que influenciou isso mas que haviam outros fatores políticos e sociais em movimento que também tiveram um papel importante como por exemplo um processo de secularização que já tinha aumentado o interesse por leitura que não era religiosa um consequente processo de alfabetização da população interesses em letramento então isso para dizer que as transformações da tecnologia a forma como elas estão moldando o quadro político atual não é só atribuído à internet ou a forma como as plataformas digitais funcionam essas infraestruturas de comunicação tem um papel importante mas não se trata de um papel isolado então os motivos que nos trouxeram ao quadro que nós vivemos hoje transcendem a tecnologia debater refletir regular essas tecnologias é essencial sem dúvida mas é preciso pensar que o uso que vem sendo feito da tecnologia também se dá dentro dos interesses políticos que estão em jogo atualmente por isso a via do direito seja através da judicialização ou da regulação estatutária não irá esgotar as demandas por governança democrática desses espaços o Ricardo acaba o professor Ricardo acaba de mencionar como é importante também pensar nas contramedidas que vem além do direito mas certamente é um papel importante para ele e esse papel se fundamenta a meu ver de forma em contexto pelo menos na teoria apesar das plataformas constituírem serviços privados regidos por instrumentos contratuais fundados na autonomia da vontade já avançamos bastante em teorias para justificar a regulação delas porque há um déficit inerente de legitimidade democrática na forma que elas funcionam nós temos agentes privados muito poderosos como colocou o ministro Cuevas que criam aplicam normas que vão influenciar o comportamento de bilhões de usuários no mundo inteiro muitas dessas normas se tratam do escopo da liberdade de expressão um papel nas democracias liberais reservado ao poder judiciário então a gente tem aqui uma influência imensa sobre a comunicação social que justifica o enquadramento dessas plataformas dessas empresas dentro de um marco democrático e podemos começar lembrando que o direito já faz isso nas democracias liberais as infraestruturas de comunicação já são entendidas dentro de um marco que reconhece o seu papel dentro do regime democrático de promover certos valores coletivos uma esfera pública de debate e etc não em todos os contextos nacionais mas certamente no contexto português que tem uma tradição de regulação das comunicações que precede a digitalização e no contexto brasileiro certamente no papel porque a nossa constituição traz esse marco constitucional mas infelizmente no Brasil a meu ver esse marco nunca foi aplicado na sua totalidade nunca foram dadas todas as consequências que a nossa constituição exigiria em termos de democratização da comunicação na linha desse poder de comunicação existe uma professora holandesa acadêmica do direito chamada Natalie Helberger que vai identificar que essas plataformas tem um poder sistêmico sobre a opinião os estudos de comunicação sempre reconheceram o poder de opinião da mídia sobre as democracias no sentido de que seria essa capacidade dos veículos de publicação influenciarem a formação da opinião individual e coletiva através das suas decisões editoriais e as plataformas nunca foram tratadas como veículos de comunicação nem pela teoria nem pelas regulações elas sempre foram tratadas como intermediários não seriam sujeitos de discurso no entanto como coloca a professora Natalie Helberger elas tem sim um poder sistêmico sobre a opinião porque apesar de não terem um discurso próprio expressamente exercem mecanismos de influência da atenção através da ordenação algorítmica do acesso às preferências do usuário elas também criam dependências na sua infraestrutura a partir do momento em que as pessoas precisam estar nesses espaços para se comunicar para se conectar inclusive os próprios poderes públicos passam a depender desses espaços para se comunicar com a população e esse poder sistêmico então também geraria uma demanda por regulação outros autores também sugerem narrativas de constitucionalização desses espaços no sentido de que tanto seria necessário proteger os direitos constitucionais ameaçados quanto no sentido de que por ter tanto poder sobre a coletividade essas plataformas deveriam responder a níveis de accountability quase estatais então a responder a princípios do estado democrático de direito principalmente os procedimentais devido processo transparência e etc isso para dividir com vocês algumas das formas de fundamentar de calcar quais são as motivações para esse debate que a gente se reúne aqui para ter hoje mas apesar do fundamento dessa intervenção sem conteste as dificuldades dos meios também são latentes existem a meu ver dois desafios fundamentais em primeiro lugar as dificuldades de aderência dos mecanismos tradicionais do direito mesmo de coação estatal já que aqui estamos falando de um ambiente em que a aplicação da lei irá depender em graus diferentes mas sempre em algum grau da atuação desses agentes privados eles é que vão aplicar essas regras e isso traz uma série de complexidades em si em segundo lugar temos um desafio de preservação da liberdade de expressão do usuário já que nesses debates de regulação da internet já há mais de duas décadas esse pêndulo regulatório invariavelmente volta para medidas de perseguição do usuário para medidas de criminalização do discurso individual e naturalmente o conteúdo legal etc ele precisa ser combatido mas também estamos falando de muitos conteúdos que ou estão em zona cinzenta ou são perfeitamente legítimos então não dá para fazer esses debates sem falar sobre esse poder de influência sobre esse poder de moldar o discurso que as plataformas têm foram décadas de descompasso ao meu ver entre motivos para regular e ações concretas e muito embora a experiência tenha dado um giro nos últimos anos para um foco em práticas das plataformas como a professora Laura coloca na terceira geração em alguns casos essas propostas ainda pecam em promover um grau de restrição a direitos fundamentais desproporcional nos mecanismos que são propostos às vezes até em relação à liberdade de expressão exigindo remoções em prazos ultracurtos temos uma decisão da corte constitucional francesa sobre uma lei que obrigava a remoção em uma hora sobre a inconstitucionalidade desse dispositivo e também temos um problema de incerteza a astúcia da incerteza como diz uma professora chamada Helga Novotny que é o fato de que ainda há muito que não sabemos falta muita evidência empírica mas acredito que o que nós sabemos até então nos permite já avançar esses debates estão a pleno vapor no Brasil na Europa também onde se discute a nova diretiva de serviços digitais são muito focados em medidas de transparência de devido processo oi, perdão e a meu ver podem avançar ainda mais porque quando nós dizemos para as plataformas continuem tomando suas decisões mas seja transparente nós estamos legitimando esse poder esse poder sistêmico e estrutural estamos dizendo vocês são sim as aplicadoras do direito aqui e isso traz uma complexidade de problemas em si sem falar que temos que ter um debate como lembrou muito bem o ministro Cuevas de direito concorrencial de concentração econômica e temos ainda que ter um debate sobre o que é que pode ser feito com os nossos dados pessoais quando as plataformas usam nossos dados para direcionar conteúdo de acordo com as nossas preferências às vezes políticas às vezes comerciais até que ponto isso está dentro do nosso marco democrático é preciso ter essa conversa que vem sendo evitada a meu ver em alguns desses debates vou encerrar Ricardo não sei se ainda tenho vai dar muito tempo então para encerrar em primeiro lugar nesse momento em que os debates se debruçam sobre a esfera pública digitalizada esse intercâmbio de experiências é enriquecedor e é necessário acho importante lembrar que essas propostas tem que ser embasadas em estudos empíricos e ainda que cada contexto nacional vai demandar respostas específicas também eu sempre digo que o Brasil tem uma experiência própria de regulação da internet no início dos anos 2010 quando os Estados Unidos discutiam sopa-pipa que foram as propostas que as primeiras propostas de regulação da internet que surgiram muito focadas em criminalização do usuário também no Brasil já se discutia a lei Azeredo a lei Carolina Dickman esses debates depois deram forma ao que se tornou o marco civil da internet que é uma legislação de vanguarda e vivemos então agora como a professora coloca essa terceira geração que é um passo necessário nesse debate então acho importante a gente ter em perspectiva também o que nos ensinou a nossa tradição regulatória da internet até aqui para que nós possamos levar esses ensinamentos para o que vem para frente por fim e para encerrar eu manifesto a minha esperança de que o debate regulatório que nós temos sobre a internet também nos vale de lição e nos permite olhar para as deficiências que a experiência brasileira teve em promover uma regulação democrática dos meios de comunicação nós tivemos um marco constitucional consistente no entanto esse marco constitucional nunca veio à vida na sua plenitude lembrando por fim que nessa equação de como a internet influencia a nossa democracia tecnologia e regulação no papel não são os únicos fatores determinantes não podemos deixar de lado as nossas circunstâncias políticas econômicas e principalmente históricas também muito obrigada pelo espaço e pela atenção de todos vocês muito obrigado Clara pela excelente exposição especialmente o conceito de democracia mediada é muito interessante se a gente olhar para a história do direito constitucional a democracia sempre teve um nível de mediação o professor Carlos Blanco conhece direito francês muito bem sabe o impacto da lei Chapelier em 1791 na França e a proibição das camadas intermediárias que acabou levando a guilhotina e ao desenvolvimento da guilhotina e então essa a democracia ela 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 a mediação da democracia ela é importante não só no plano comunicacional mas também estrutural né então discutir né em que nível de mediação temos hoje qual deve ser a modulação da regulação é muito importante eu passo a palavra então ao professor Domingos Farinho para o último a última exposição muito bem muito obrigado Ricardo muito boa noite já quase boa tarde a todos eu queria começar por agradecer o convite por um lado o convite institucional a FCV o IDP obviamente ao meu próprio instituto queria também cumprimentar os coordenadores científicos deste deste nono fórum começando pelo professor Carlos Blanco Moraes também pelo ministro e professor Gilmar Mendes também o ministro e professor Luís Filipe Salomão obviamente cumprimento os meus colegas de mesa não só a professora Laura Mendes também a professora Clara Keller o professor Ricardo Vilaes Boas Cueva ministro tive o prazer também de reencontrar na minha última ida ao Brasil antes do mundo acabar e portanto foi um prazer reencontrá-lo aqui e por fim eu também o meu amigo o professor Ricardo Campos é um prazer tê-lo a moderar e é sobretudo uma honra partilhar a mesa com com estes professores e com estes pesquisadores com quem tenho aprendido muito a ler e alguns não conhecia ainda em pessoa e é por isso um prazer só para dar algum contexto à minha intervenção eu cheguei aos temas da pesquisa da liberdade de expressão na esfera digital ou na esfera digitalizada vindo na verdade do estudo de conflitos normativos e de uma perspectiva analítica se quisermos de conflitos normativos vindo até aliás do direito à privacidade e portanto a minha abordagem que hoje vos trago por um lado tem essa influência ou seja é uma perspectiva da liberdade de expressão na esfera digital vista de quem está preocupado com conflitos de direito com conflitos normativos e é sobretudo isso que o preocupa mas também uma vez que sabia que era a quarta pessoa a falar e que provavelmente muito do que eu queria dizer iria ser dito antes e acertei resolvi centrar-me numa das partes da minha pesquisa que já vai com bastantes anos e provavelmente ainda vai por seguir durante bastantes mais anos e como tem muitos compartimentos como já se pôde perceber pelas várias intervenções hoje aqui eu vou centrar-me num aspecto ou em dois aspectos na verdade que me tem ao longo dos anos vindo a interessar um há mais tempo outro há menos tempo o primeiro aspecto é justamente que tem muito que ver com esta perspectiva analítica de conflitos normativos uma ideia que por vezes perpassa e justamente a professora Clara Keller até o referiu na sua intervenção de que a liberdade de expressão na internet traz algo de profundamente novo e às vezes centramos-nos demais no que é profundamente novo e esquecemos e aqui ajuda lá está a lembrar que estamos a falar de conflitos normativos e às vezes esquecemos do que se mantém e também o primeiro desafio e eu acho que o desafio de qualquer jurista que lida com problemas de liberdade de expressão na internet na esfera digital é ter uma visão muito clara é contribuir para uma visão muito clara uma espécie de ponto de ordem sobre o que é que do perspectivo da metodologia jurídica se mantém no exercício da liberdade de expressão na internet e o que é que é realmente novo porque muitas vezes tratamos como novo coisas que não são novas que já estão tratadas pelo direito e que devem buscar-se as soluções nessas ferramentas jurídicas que já existem e por isso se quisermos o meu primeiro e por isso o meu primeiro ponto é justamente um ponto de contexto ou seja ter bastante claro que e aqui começo se quisermos com algumas trivialidades mas essas são trivialidades que para mim são importantes vou avançá-las mais rapidamente mas peço-vos digamos paciência para perceberem o meu ponto a liberdade de expressão vista sobretudo de uma perspectiva de conflito normativo e de uma perspectiva analítica ela tem uma característica muito interessante como aliás tem a esmagadora maioria dos direitos fundamentais que é uma questão de contexto e agora obviamente estou preocupado com o contexto da liberdade de expressão e não de outra qualquer liberdade do direito fundamental e para efeitos do que pretendo demonstrar mais à frente e chegar ao segundo ponto do que pretendo falar que ainda não introduzi é importante ter a noção ou pelo menos a minha premissa é de que o contexto é sobretudo relevante a dois títulos na atividade interpretativa e na atividade de resolução de conflitos na interpretativa porque de facto a liberdade de expressão depende do que nós interpretemos e integremos no conceito de expressão e isso de facto foi bastante alterado pela internet e vamos ver isso mais à frente com alguns exemplos e depois porque evidentemente aquilo que eu trago por força do princípio da personalidade é sobretudo na aplicação da sua última linha de aplicação ou seja o princípio da personalidade de ser distrito que implica que eu valore mas que sobretudo antes chame ou dê relevância a aspectos que tenho que valorar implica que se há coisas novas para valorar essas coisas novas vão passar a ser relevantes no princípio da personalidade e portanto há aqui um aspecto interessante que eu tenho duas ferramentas que são clássicas do direito constitucional ou se quisermos até da teoria do direito técnicas e teorias interpretativas e o princípio da personalidade que na verdade não são nada de novo e a tarefa do jurista que quer lidar com a liberdade de expressão em contexto digital é justamente perceber então o que é que neste contexto há de novo e não há justamente a minha primeira proposta é olharmos para o que se altera que é normalmente a tentação dos juristas é olhar e quase não ver que há coisas que se mantêm e coisas que se alteram bem o que se altera são eu aqui resumi a quatro e creio que não não escapa muito por um lado os meios de expressão é verdade que a internet permitiu meios de expressão que não existiam antes alguns apenas mudaram se quisermos de localização mas outros são realmente novos a velocidade da expressão é incomparável com tudo o que conhecemos na história até agora a reprodutibilidade da expressão isto também a informação nunca foi tão reprodutível mesmo comparando com a imprensa que foi provavelmente o último grande acontecimento que fez avançar a velocidade de reprodução da informação mesmo assim há 500 anos é incomparável portanto a velocidade a que se reproduziu a imprensa não compara com a velocidade a que se reproduz a informação na internet e a permanência da expressão ou seja as expressões são hoje permanentes que estão aliás associadas a duas figuras clássicas do direito da internet apesar de ser um direito novo que é por um lado o meme que é a internet nunca se esquece em inglês the internet never forget o que é absolutamente verdade e o que levou aliás a que os europeus que acho que entenderam esse meme norte-americano como um desafio resolveram inventar um direito ao esquecimento vamos provar que isso pode ser contrariado e portanto estes quatro pontos curiosamente na minha análise na minha pesquisa levaram a duas consequências muito diferentes enquanto que o primeiro ponto isto é a ampliação dos meios de expressão tiveram uma consequência importantíssima sobre a teoria da interpretação jurídica nomeadamente eu tenho novos conflitos porque eu tenho novos meios de expressar-me um bom exemplo que eu dou aqui atrás é o chamado targeted advertising e as deep fakes o que eu estou verdadeiramente a criar com estes dois mecanismos é a possibilidade de me exprimir de maneiras diferentes por exemplo o targeted advertising permite o que hoje se designa como a publicidade para desconhecidos conhecidos a coisa mais sofisticada que eu tinha antes do targeted advertisement era conto muito saber que a partir das dez da noite na televisão não estavam crianças a ver televisão o que obviamente é uma coisa mais ou menos probabilística mas eu não estou certo com a internet eu posso endreçar uma um pedaço de informação neste caso um anúncio para a pessoa que eu sei que vai ver aquele anúncio sobre a qual eu sei muita coisa eu sei provavelmente até mais do que ela sabe sobre si mesma se calhar e portanto este aspecto é absolutamente fundamental é a mesma coisa com os deep fakes quando eu estou a comunicar um algo que foi dito por mim mas na verdade quem está a falar no vídeo que eu partilhei na internet é o presidente Obama há qualquer coisa de novo aqui pode haver de errado mas agora essa parte não me preocupa há qualquer coisa de novo há ali uma comunicação nova que nem sou eu nem o presidente Obama é um tertiunguenos que é na verdade uma nova forma de expressão e isto vai colocar não um problema ao nível interpretativo mas como eu também digo aqui atrás vai colocar um problema ao nível do segundo pilar eu vou ter que aplicar o princípio da proporcionalidade agora não apenas quanto ao problema da expressão ponto número um mas ele vai digamos ter um efeito de exponenciação para os pontos 2 e 3 e 4 que estão aqui atrás que são os conflitos que isso vai gerar e o modo como eu resolvo conflitos não mudou isso vou agora explorar no próximo no próximo slide Ora bem algumas se calhar agora com alguma ironia trazer-vos algumas revelações surpreendentes a primeira é como já tentei explicar a atividade interpretativa mantém-se às vezes lendo alguns artigos sobretudo anglo-saxónicos dá a ideia de que a internet inventou uma nova teoria da interpretação jurídica não é verdade nós continuamos a interpretar da mesma maneira empiricamente é que há novidades e portanto se interpretamos da mesma maneira digamos assim o que nós temos de certa maneira é obviamente um aumento empírico do tipo de conflitos que vamos poder ter e da informação que está subjacente a esses conflitos mas eu vou interpretar da mesma forma ou seja as teorias interpretativas são as mesmas e os tribunais vamos ver que isso é muito relevante não mudaram as suas teorias interpretativas nem para a internet segundo aspecto é já está ali a aparecer é que também sem surpresas mantém-se o princípio de personalidade isto significa que os conflitos que digam respeito à liberdade de expressão na internet continuam a reclamar isso é visível na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão no nosso Tribunal Constitucional e no STF brasileiro apenas para citar três exemplos eu continuo a aplicar o princípio da adequação o princípio da necessidade e o princípio da personalidade de ser distrito portanto se isto se mantém o ponto que eu agora com que eu quero terminar Ricardo como é que estou? tenho tempo ainda acho que estou bem não é? não tenho tempo o que eu agora quero fazer é introduzir o segundo ponto e aqui vou muito o que eu vou dizer é baseado e também muito o que já ouviram aos outros palestrantes aqui hoje o ponto em que eu me quero centrar é um ponto muito muito específico que é este se o problema é eu ter que aplicar a mesma metodologia jurídica de resolução de conflitos a novos conflitos então verdadeiramente o que nós devemos estar a discutir é se há alguma forma de resolver esses conflitos novos através de uma nova metodologia pronto e portanto o que temos que confrontar e acho que o que temos que discutir e este ponto às vezes não é visto desta forma é das duas uma ou vamos aplicar a velha metodologia aos novos problemas ou vamos inventar uma nova metodologia para os novos problemas e eu quero começar por dizer que não acho que seja possível a priori acho que é possível fazer isto num juízo concreto mas não a priori dizer que há algo de errado em por exemplo aplicar a velha metodologia aos novos problemas é o que aliás a jurisprudência começou por fazer no início da internet e se calhar não estava completamente errado a primeira hipótese de que já foi aqui falado e portanto este slide já foi a imaginar que já alguém teria dito o que eu iria dizer em seis slides agora vou só dizer num a primeira hipótese é dizer bem os mecanismos são exatamente os mesmos é na verdade se quisermos a abordagem anglo-saxónica o que os norte-americanos estão a fazer com a internet estão a adiar o mais possível o que parece inevitável mas é exatamente a fazer isso é não há regulação administrativa não há regulação sequer privada regulada administrativamente como no modelo que já lavamos alemão o que há é a regulação e agora aqui vou ser provocatório por intermédio dos tribunais porque se não há mais nada quem acaba a regular são os tribunais já não é bem julgar estão a regular e isso coloca começa a colocar como vamos ver alguma pressão e portanto se quisermos esta primeira hipótese acho que já está esta primeira hipótese claro que tem vantagens é a vantagem aliás que normalmente a doutrina anglo-saxónica aponta quando quer defender a sua dama digamos assim há uma menor intervenção pública e privada sobre o exercício de liberdade de expressão inequivocamente claro que há sem dúvidas é só há um interventor mesmo que são os tribunais e portanto se isto é uma vantagem e eu acho que é claro temos aqui uma enorme vantagem que era uma vantagem isto também alguém já disse antes de mim por isso vou só recuperar rapidamente que era uma vantagem que era a grande vantagem apontada ao método de resolução de conflitos que envolvia a liberdade de expressão até à internet quer dizer a liberdade de expressão é algo que é muito valorado do ponto de vista abstrato nas constituições liberais e sociais e portanto devemos tocar nela o menos possível e além disso várias experiências históricas dramáticas no século XX contribuíram para reforçar essa ideia mas há uma desvantagem e a desvantagem se quisermos é que ela na internet passou a liberdade de expressão a oscilar entre uma autorregulação privada em que a liberdade de expressão tornou-se uma uma mera cláusula contratual geral o Facebook por exemplo explica como é que vai regular a liberdade de expressão não diz nestes termos mas à verdade há uma cláusula contratual há um há um número dos termos e condições do Facebook em que o Facebook diz como é que interpreta o modo como a liberdade de expressão deve ser exercida na sua plataforma portanto ficámos por um lado acantonados à autorregulação privada que nunca tinha sido tão intensa nem era capaz de ser tão intensa como é nas redes sociais por exemplo ou mesmo nos ISPs nos fornecedores de internet e do outro lado temos a jurisprudência que ou avança com novas metodologias lá está ou não consegue resolver o problema e portanto temos aqui um problema que eu chamei se quisermos está aqui no slide que eu tenho chamado nos meus escritos uma desincronia institucional e jurídica isto é não há quem está a regular do lado privado está a aplicar um direito e uma metodologia quem está a julgar ou seja a regular do lado público está a aplicar outra metodologia outro direito e mais grave outro tempo porque o tempo da moderação de conteúdos de uma rede social não tem nada a ver com o tempo da resolução de conflitos judicial e isto já admitindo a hipótese de haver instâncias de apelo dentro das redes sociais como aconteceu por exemplo recentemente com o Facebook e nada melhor para ilustrar esta ideia de sincronia judicial e institucional do que um acórdão que tem dois anos do Tribunal de Justiça da União Europeia um acórdão famoso acórdão do processo 1818 da senhora Eva Glavistnik-Pizek que é um caso não tenho tempo aqui para desenvolver mas é um caso de uma deputada perdão austríaca que justamente queixou-se da violação do direito à honra por exercício de liberdade de expressão no Facebook o Facebook deu razão à pessoa que manifestou a sua expressão lá está insultando a senhora deputada todos os tribunais os três austríacos deram razão à deputada e o Facebook dado ter recorrido para o Supremo a Austríaca conseguiu que o Supremo a Austríaca levasse a questão ao Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal de Justiça fez esta coisa fabulosa não só considerou violador da direita à honra a publicação considerou violador da direita à honra qualquer publicação que partilhasse a publicação original e ainda mais espetacular porque isso nem os tribunais austríacos tinham proposto considerou que o Facebook tinha também que remover publicações e a palavra é exatamente esta em inglês é similar em alemão não me lembro da palavra era parecidas semelhantes na tradução que a tradução do Tribunal de Justiça fez para português ou seja qualquer post tivesse um conteúdo ofensivo semelhante ao post original tinha que ser remoído pelo Facebook ao que o Facebook respondeu nós não temos tecnologia para isso ao que o Tribunal disse nem disse nada porque já tinha decidido mas não quer saber como é evidente porque eu é comando portanto temos aqui um problema de sincronia a vários níveis pronto e como eu estou quase a perder o tempo vou só avançar a segunda hipótese também já aqui foi muito falada e portanto eu vou só prevalecer-me já conhecerem estes mecanismos é pelo contrário tentarmos criar mecanismos novos por exemplo um desses mecanismos é a Netzeige Aleman que é baseada numa fórmula antiga autorregulação regulada mas melhorada para a internet não esquecer que a Netzeige Aleman foi revista este ano e justamente voltou a permitir que não só que haja um mecanismo de apelo de quem vê as suas populações removidas como se previu e eu vou terminar justamente com essa ideia mecanismos de mediação e arbitragem para o conflito ou seja introduziu-se aqui uma linha de resolução de conflitos nova entre a resolução privada da plataforma e a resolução judicial outra hipótese é obviamente regular-se administrativamente criar-se um regulador público vou terminar criar-se um regulador público é por exemplo o que fez quer o papel o White Pulse White Paper inglês que era o que fez recentemente Portugal curiosamente embora ainda não aplicado o professor Banco de Moraes está ali já nervosíssimo mas não está não está em vigor professor calma foi o que fez Portugal que é inconstitucional é isso estamos à espera estamos à espera está no constitucional é isso mesmo e Portugal e o que fez que é o que fez Com esta nota. O que é que nós estamos a assistir nos vários ordenamentos jurídicos, curiosamente têm tradições muito diferentes e aqui, por exemplo, pensemos no norte-americano e no alemão. É uma confluência para a ideia de que tem que haver mecanismos de resolução de conflitos entre a regulação privada e a regulação pública ou a regulação privada publicamente regulada. E note-se, de cabo, termino com estes dois exemplos que já surgiram em slides anteriores. O Facebook, antecipando que podia estar para breve ser obrigado a sujeitar-se a algum tipo de regulação pública semelhante à regulação económica que existe noutros setores, que tal é comunicações, energia, aviação, inventou um organismo autónomo de si próprio, o chamado Facebook Oversight Board, que não é mais do que um tribunal arbitral de apelo, é um tribunal de apelação arbitral privado, mas é o que é. E a lei alemã, como eu acabei de dizer, acabou de fazer o mesmo, acabou de criar um tribunal arbitral que vai funcionar junto das entidades de autorregulação, mas que vai ter participação pública. O que parece estar a criar, e eu deixo-vos com esta reflexão, parece estar a criar a ideia de que a democracia, a diversidade, o controle público, mas também o respeito pelos direitos fundamentais das plataformas, se calhar está a alguros nem mecanismos de resolução de conflitos, que têm participação pública e privada, e que estão em termos temporais e institucionais entre esses institutos públicos e privados. Peço desculpa pelo tempo que demorei a mais, agradeço a vossa atenção, muito obrigado. Muito obrigado, professor Domingos Farinho, pela excelente exposição, essa dimensão analítica, perspicácia na distinção dos conceitos, e queria chamar só a atenção para um pequeno ponto, que perpassou toda a sua palestra, a ideia de surgimento de novos conflitos e a dificuldade de acomodação dentro do direito. A gente percebe isso como, dentro do direito constitucional, o princípio da ponderação praticamente se torna difícil de ser operacionalizado nesse novo ambiente, porque como você não acha um direito que se contrapõe ao outro, os conflitos se tornam multipolares. Gostaria de agradecer, então, aqui aos organizadores do evento, os científicos do evento, o professor Carlos Blanco, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Salomão, ao IDP, à FGV e à Faculdade de Direito de Lisboa. Muito obrigado a todos. Boa noite. Gostaríamos de agradecer as relevantes contribuições dos participantes neste painel e aos demais palestrantes pela presença, pelas brilhantes posições, bem como ao público pela sua presença neste evento. Agradecemos também aos participantes nas mesas redondas e a apresentação de artigos que decorrem paralelamente ao evento do auditório. Encerramos, assim, o segundo dia do nono Fórum Jurídico de Lisboa. Tenham uma excelente noite. Até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.